Oi gente seja muito bem-vindo seja muito bem-vinda ao canal falando de graça Flávio Sacramento aqui o louco das bíblias o louco por bíblias trazendo mais um conteúdo importante para você que ama estudar a palavra de Deus bem no vídeo de hoje você já viu no thumbnail ela mesmo a bíblia de estudo a aplicação pessoal da editora CPAD uma bíblia bem completinha essa no tamanho médio tem ela tamanho médio e tem ela tamanho grande todos os links de compra eu vou deixar aqui embaixo desse que sobre esse vídeo não saia desse vídeo sem olhar aqui embaixo a descrição sabe por quê que além dos links de compra também tem o link de um curso que eu recomendo e muito o curso interpretação bíblica de Gênesis Apocalipse que conta com oito módulos que vão trazer base bíblica para poder você se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus cinco super bônus onde você pode baixar os comentários bíblicos concordância bíblica dicionário aplicativos para celular e o descobrindo a bíblia curso completo mais bônus exclusivo para você o link de compra eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo se você tiver dúvidas pode me chamar que eu vou ter o maior prazer em ti atender não perca porque essa oferta é por tempo limitado então já sabe né quer entender um pouco mais sobre interpretação bíblica vai lá se inscreve no curso e ajuda o canal porque se você ainda não inscrito no canal se inscreva no canal deixe seu like compartilhe nossas mídias sociais WhatsApp Facebook Instagram enfim continue aí impulsionando o canal rumo aos 20k vou falar Instagram se você quiser me conhecer um pouquinho mais saber quem é esse maluco poupilhas que ama bíblias aqui tá passando meu Instagram vai lá que eu vou ter o maior prazer em te receber tá certo então tá tudo certo meu WhatsApp se quiser ver mais de perto essa Bíblia ou qualquer outra Bíblia me chama no WhatsApp comunidade no Telegram subida de novos vídeos lá eu aviso e também de promoções e o que mais tem mais alguma coisa tem não puxa a cadeira vem meu filho vem senta que lá vem review da Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal da Editora CPAD ó vale a pena Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal da Editora CPAD essa daqui naquele estilo bem clássico das Bíblias da minha época de 20 anos atrás como a capa em PU aquele couro muito parecido com o da Bíblia Shed Corvettex né é aqui o símbolo Aplicação Pessoal da Editora CPAD ela é bem maleável assim ó mas recomendo logo de primeira gente bota uma capinha plástica nela porque essa capa com o tempo a depender da temperatura da exposição ou ela vai rachar vai vai partindo aos poucos vai ressecando ou ela vai descascando tá aqui nós temos Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal ao meio da revista e corrigida tá ao meio da revista corrigida aqui o símbolo da CPAD uma Bíblia daquelas bem a moda antiga essa Bíblia aqui gente é do padrão médio ela é boa para você levar para a igreja e por falar em tamanho da Bíblia por ser um tamanho médio bora para as specs dessa Bíblia bora para você ver exatamente o que vai chegar a sua casa quando você fizer a solicitação da sua Bíblia bora lá essa Bíblia é uma Bíblia da Editora CPAD sua data de publicação novembro de 2019 atenção as dimensões atenção essa Bíblia tem 13,5 centímetros de largura 21,5 centímetros de comprimento e 4,5 centímetros de altura ela é bem grossinha bem parruda sabe por quê que o seu número de páginas é de 2044 páginas e o seu peso aproximado 875 gramas é uma Bíblia quase com o quilo dá dá sim para você levar essa Bíblia para a igreja tá aqui a lateral dela é dourada e ela vem com dois fitilhos um vermelho e um amarelo ok então vamos lá vamos abrir aqui vocês estão ansiosos para isso aqui ela tem uma folha de rosto aqui preta tipo papel cartolina aqui um dedicado a caso você dê de presente né que ela é dedicada de por ocasião e a data Bíblia de estudo aplicação pessoal aqui datas especiais ó datas especiais louvar ao senhor porque ele é bom porque a soberanidade dura para sempre salmo 118 verso 29 caso seja um presente de aniversário né aqui tem evento local tudo aqui para você colocar dados especiais Bíblia de estudo aplicação pessoal versão ao meio da revista corrigida de 1995 aqui nós temos a ficha catalográfica dessa Bíblia temos aqui ó ficha catalográfica Bíblia de estudo aplicação pessoal deixa eu aproximar para vocês verem junto comigo essa Bíblia aqui é uma tradução de uma versão norte-americana aqui ela tem ó todos os direitos reservados copyright 2003 e texto da Bíblia por sociedade bíblica do Brasil direitos do texto bíblico foram concedidos pela sociedade bíblica do Brasil Life Application Study Bible tá de 1998 tendo a sua última edição em 1996 pela Tindale House Publisher tá então ela é uma tradução dessa Life Application Study Bible tá certo avançando aqui um sumário com as páginas aqui nós temos índice dos livros da Bíblia Gênesis Levítico tudo aquilo que você já conhece como antigo e novo testamento avançando um pouco mais o prefácio é edição brasileira com assinatura dos editores aqui nós temos o prefácio um prefácio aqui ao meio da corrigida da edição de 1995 gente dê bastante atenção a essas páginas iniciais porque às vezes uma dúvida que você porventura venha a ter no manuseio dessa Bíblia qual é a edição qual é a tradução nas primeiras páginas ela as Bíblias comumente já informam tá e aqui a gente já começa a ver aqui os primeiros quadros quadros cronológicos dessa Bíblia cronologia de fatos bíblicos e mundiais onde tem aqui desde a criação até o apocalipse tá aqui tem os quadros cronológicos é 2500 2400 tudo isso aqui antes de Cristo e porque a Bíblia de estudo aplicação pessoal ela é única aí eu vou aproximar para vocês acompanhar a leitura junto comigo tá porque essa Bíblia aqui é considerada uma Bíblia única ela diz aqui você já abriu a sua Bíblia e fez as seguintes perguntas o que esta passagem realmente significa como se aplica a minha vida porque alguns textos bíblicos parecem irrelevantes o que as culturas antigas tem a ver com as atuais eu amo a Deus porque não consigo entender o que ele está me dizendo através da sua palavra o que aconteceu na sua na vida das pessoas descritas na Bíblia então para responder a essas e muitas outras perguntas que são intrigantes na Bíblia é que veio a Bíblia de estudo a aplicação pessoal da editora CPAD tá então ela tem muito conteúdo voltado assim não só para o estudo bíblico como também com notas para o dia a dia e artigos e ainda da biografia de muitos personagens bíblicos tá gente muitas biografias aqui ainda continua o quadro cronológico dela narrando a existência dos personagens os eventos da cultura os eventos que ocorreram nessa nesses nesses momentos né em que a Bíblia cita narra-os o que é aplicação a melhor maneira de definir aplicação é esclarecer o que ela não é aplicar conhecimentos não é acumular informações essas nos ajudam a descobrir a entender fatos e conceitos mas isto não é o que garante um bem viver né a história está repleta de pessoas célebres de filósofos que tiveram contato com os textos bíblicos conheceram a verdade mas falharam em aplicá-las em sua vida isso os impediu de crer de mudar muitos pensam que entender é o objetivo final de estudar a Bíblia mas isto é apenas o início do processo o início da jornada eu concordo porque não adianta em nada você estudar bastante a Bíblia ler muito a Bíblia ter ter muitas teologias na sua cabeça se você não aplica para ganhar uma alma para Jesus de nada serve é blá 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 furado se você não coloca essa aplicação no seu dia a dia pelo menos essa é a minha opinião voltando aqui características da Bíblia de estudo aplicação pessoal ela vai trazer notas introdução dos livros ela vai trazer o esboço dos livros vai trazer a harmonia dos evangelhos perfis livros biográficos mapas quadros e diagramas referências cruzadas notas e variantes e os índices está bem completinha a Bíblia aqui as abreviaturas também dê uma atenção especial às abreviaturas porque é nelas que você vai saber quando aparecer dentro do texto bíblico o que ela quer dizer tá deem atenção a essas partes iniciais ok depois nós temos o antigo testamento já com uma introdução como as informações especiais propósito autor data panorama versículo chave pessoas chaves dentro do livro do gênesis e aqui vai um artigo inicial falando sobre o livro do gênesis tá aqui tudo aqui é um esboço e somado ao esboço do livro nós temos também um artigo falando sobre os principais personagens do livro do gênesis tá aqui os mega temas aqui embaixo que é muito legal isso bem interessante nós temos lugares chaves em gênesis tá aqui nessa parte dos mega mega temas ele vai falar sobre o seguinte aqui ó os principais temas ó o princípio a desobediência vai falar sobre o pecado sobre as promessas sobre a obediência prosperidade e vai falar sobre o povo de israel tá então tem muito conteúdo aqui pra você lugares chaves em gênesis como monte ararate babel betel egito a história da criação aqui ela vai trazer esse ponto culminante aqui no livro do gênesis e aqui o texto bíblico já aqui gente o papel dessa bíblia como eu disse pra vocês é uma bíblia formato antigo é aquele papel bíblia bem fininho um pouquinho transparente é aquela bíblia de antigamente tá é ela vai trazer aqui também o artigo falando sobre o princípio de todas as coisas a letra dela é pequena tá gente é uma bíblia de letra pequena eu quero deixa eu trazer aqui pra vocês ó é uma bíblia de letra pequena e as notas de rodapé é menor ainda tá então assim se você tem problema de leitura com se você briga que nem eu com o tamanho das letras recomendo pegar essa bíblia aqui no tamanho grande lembrando essa bíblia aqui é no tamanho médio tá no tamanho médio pra depois você não comprar preste atenção nos links que eu deixo aqui embaixo pra você não comprar equivocadamente tá certo gente coluna de um lado de texto bíblico coluna do outro aqui a gente tem um artigozinho sobre um artigo um gráfico talvez uma anotação sobre os dias da criação e as notas de rodapé as notas de rodapé chegam a ser bem grandes a depender do texto bíblico tá versículo um abaixo do outro a letra é de médio pra pequeno ok e dos comentários bíblicos também aqui o primeiro perfil biográfico o perfil de adão ó onde ele vai trazer os pontos fortes deixa eu aproximar pra vocês também acompanharem junto comigo onde ele vai trazer aqui os pontos fortes fraquezas e erros lições de vida informações essenciais e os versículos chaves tá tudo dentro aqui do perfil de adão tá certo e ao longo de toda a bíblia fique atento que você vai achar mais perfis biográficos no decorrer dessa bíblia eu fiz aqui algumas marcações para mostrar olha só rebeca aqui ó vai falar de rebeca também ela é muito legal para você principalmente conhecer os personagens bíblicos tá gente ela é fantástica é bom que às vezes a gente ouve só falar e não entende muito é quem foi aqui ó texto bíblico texto bíblico aqui referências cruzadas notas de rodapé ok ao longo dela você vai ter nos artigos e os gráficos também essa bíblia aqui um gráfico aqui ó essa bíblia também traz gente mapas ao longo dela que eu acho legal eu gosto de bíblia quando ela diagramada desse jeito ó mapinha bem aqui ó a rebelião de absalão tem um mapa aqui vou trazer isso aqui mais para baixo para poder ficar melhor ok aqui ó mais um mapinha aqui e um gráfico aqui os altos e baixos na vida de davi olha que interessante olha o zig olha o zig zag que dá os altos e baixos na vida de davi saindo daqui do antigo testamento eu quero ir lá para o novo testamento essa bíblia não tem um período interbíblico tá não tem eu quero ir para o novo testamento aqui onde da mesma forma vai trazer uma introdução gigantesca ao livro de mateus tá vai trazer uma introdução gigantesca um artigo também aqui ó informações essenciais como eu sempre falo para vocês propósito autor destinatário e data panorama bíblico gente lembrando que o link de compra eu deixo aqui embaixo na descrição desse vídeo tá o esboço do livro aqui um quadro cronológico aqui em cima ela ela é muito o espelho ela é muito o ensaio da bíblia de estudo é cronológica aplicação pessoal a aplicação pessoal reúne todos esses elementos também e muito mais as imagens coloridas se você ainda não assistiu o vídeo da bíblia de estudo cronológico aplicação pessoal aqui no canal tem vai aparecer vou deixar aqui nos cards tá vou deixar aqui nos cards para você olha outro mapa lugar de chaves em mateus e aqui o texto bíblico novamente essa bíblia não traz palavras de jesus em destaque vermelho tá não traz só repetindo repassando para vocês a letra é de médio para pequena as notas de rodapé também são pequenas traz os personagens a biografia de cada um dos personagens aqui no caso de maria irmã de lázaro olha mais um mapa aqui uma nota de rodapé traz referências cruzadas traz até também ó a planta ó jesus no caminho do gógota o caminho que jesus fez até chegar o gógota então é uma bíblia bem completa custo benefício recomendo muito e na versão joão ferreira de almeida corrigida tá já no final quando a gente chega aqui no final olha só que interessante ó 250 acontecimentos na vida de cristo uma harmonia dos evangelhos olha que bacana muito legal olha só a quantidade de informações de harmonia dos evangelhos ó legal muito legal ela não tem as palavras de jesus em destaque vermelho mas ela é bem completa trazendo mapas figuras não traz mas traz artigos biografia dos personagens figuras só essas aqui ó que antecedem a introdução de cada livro tá e já no final dela eu quero mostrar aqui pra vocês passando o livro do apocalipse nós temos aqui ó o plano de deus para o homem vai falar sobre arrependimento salvação batismo nas águas vai falar sobre a cura divina batismo no espírito santo segunda vinda de de cristo depois últimos dias da história humana ela vai falar aqui onde ela vai falar sobre os últimos dias de preparação já o arrebatamento a tribulação ajuda em circunstâncias especiais pra você aí que é obreiro lida que lida com pessoas com grupos com famílias tá aqui como encontrar ajuda na bíblia história do antigo testamento começo pessoas de grande fé no antigo testamento histórias do novo testamento como por exemplo a vida de jesus morte e ressurreição milagres e curas parábolas e ensinamentos de jesus tabela de medidas e pesos no antigo testamento aqui sim no finalzinho atrás de algumas figuras como as moedas dos tempos bíblicos e depois um plano de leitura olha que legal você vai ter um plano de leitura aqui porque ela trata de aplicação pessoal não adianta você aplicar sem estudar e o índice de notas aqui em ordem alfabética depois do índice de notas nós temos aqui ó o índice dos diagramas que nós temos ao longo da bíblia o índice de mapas o índice dos perfis biográficos caso você queira encontrá-los todos em ordem alfabética também e o dicionário com concordância tá então assim é uma bíblia muito completa e ao final os mapas olha os mapinhas aqui coloridos de excelente qualidade tá ó olha só a cronologia dos eventos bíblicos muito legal colorido bacana muito legal aqui mais uma fúria de proteção e assim eu encerro o review dessa pequena notável a bíblia de estudo aplicação pessoal da editora CPAD uma bíblia extraordinária recomendo muito custo-benefício excelente para você que quer uma bíblia de estudo para levar para a igreja você já sabe vocês acompanham o canal já sabe a minha opinião conta a bíblia de estudo na igreja né porque você presta mais atenção nas notas de rodapé do que o seu pastor está pregando então deixo aqui essa recomendação link de compra aqui embaixo na descrição eu fico por aqui fique bem a paz de cristo jesus para você e toda a sua família um forte abraço até o próximo vídeo review unbox batalha das bíblias e tchau tchau fique na paz do senhor jesus cristo tchau tchau tchau